Está tudo bem, ele já está morto, meu bem Enquanto mais o seu sangue escorre pelas minhas mãos Mais eu lembro da nossa diversão E se ele voltasse a viver, como sair dessa situação? Preciso de um curso de distribuição Se você não entender nada sobre isso É mais que me taxa o que o seu coração Se você não entender nada sobre isso É mais que me dá um choque no seu coração Choque, choque, choque No seu coração Choque, choque, choque Nos dedos de firmação Choque, choque, choque Nos dedos de firmação Mãe, mime, papai Mãe, mime, papai Mãe, mime, papai Nos dedos de firmação Chápe, choque, choque Nos dedos de firmação Chápe, choque, choque Nos dedos de firmação Dá para colocar no Spotify? Quê? 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 É... ...